A sala da Delta, ela tá no B32, tá vendo, ó? Eu desci a escada rolante, eu vou aqui no B32, eu vou reto aqui agora, ó, à esquerda, tá vendo? E vou seguir reto até o final. Eu vou virar à esquerda novamente e vou entrar na sala da Delta. E vamos que vamos. Delta Sky Club. Porque nós compramos a passagem como categoria executiva, senão eu não conseguiria não, tá? Vamos que vamos? Vambora. Vamos continuar aí o nosso tour pelo aeroporto de Nova York. Vamos que vamos, né, meus amigos? E eu representando o canal aqui, ó, Os Picaretas do Alta Renda. Chegamos, aqui, ó, Sala Bibi Delta. A Delta Sky Club. A da Centurion, ela parece, assim, na entrada, dá um impacto, né? Mas a da Delta, ela dá um impacto violento também, viu? Eu acho que a da Delta também, ela é bem suculenta, viu? Olha lá. E a gente tá mostrando pra vocês. A sala, gente, é imensa. Vou mostrar pra vocês o tamanho dessa sala. É a maior que eu já vi até agora. Eu tô andando com vocês pra que vocês vejam o tamanho da sala, né? É enorme. As aeronaves, né? Que vai nos levar pra, no caso, Miami. Aqui nós íamos direto pra São Paulo, foi cancelado. Então, nós estamos indo pra Miami, tá? Nessa sala VIP da Delta, entra com o Centurion e entra com a América Express. Ou seja, neste andar, acesso à sala VIP do Centurion e do América Express da Platinum Car. Além de poder acessar com a Delta exclusiva, né? Que é a cabine executiva, tá? Gente, o tamanho. Coca-Cola, sucos, né? É, o bar. Olha o bar, que lindo. Olha isso aqui. Olha isso, gente. Então, vocês tão vendo aqui com a gente? Porque, olha o tamanho disso. Gente do céu, é enorme. Olha isso. Deixa eu abrir pra vocês, ampliar. Esse é o bar. É muito melhor que o Centurion, tá? Muito melhor que o Centurion. Drinks, olha isso. Já vou pedir já, já. Ó, tá vendo? Olha isso. Realmente, é uma sala. Eu almocei na América Express, mas nem se compara a isso. Nem se compara com isso, né? Porque, olha isso. Olha isso. Gente do céu. Quase um acidente. Pacarrão, frango, arroz. Olha isso. Realmente, essa sala é a melhor que tem. Não tem que nem perder tempo na Centurion. Tem que vir pra cá mesmo, porque aqui é melhor mesmo. Aqui não tem nem que perder tempo com a Centurion. Realmente, aqui é uma outra sala. É a maior sala que eu já vi na minha vida. Olha isso. E ali o resto é um que é o banheiro. Vamos lá. Vamos no banheiro. Olha, banheiro private. Sou eu. Ó, gente. Ó, pra vocês saberem. Ó como que é. É uma cabine fechadinha. Você pode usar o banheiro tranquilo. Muito bonito. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Encontrei uma amiga aqui que fala um pouquinho de português, né? Uma amiga ex-missão. Ela que me ajudou a pôr internet e Wi-Fi aqui. Brasil. I'm from Brasil. Não, quero isso. Obrigado. Ela, aí nós temos aqui a sala enorme, gente. Uma sala assim, fora do comum, gigantesca. Não tem como andar aqui, porque você se perde aqui, né? Olha que maravilha. A sala é melhor que a América Express. Nem se compara à América Express. Como eu estou cheio, eu não vou comer nada. Mas eu devia ter vindo para cá direto. A sala da América Express é uma vergonha perante ao que é isso daqui, tá? Olha que sala linda, gente. Olha que quadro. Olha os quadros que lindos. Olha isso. Muito bonito. A sala é imensa. É a maior sala que eu já vi na minha vida. Gente, é tanta coisa aqui que você não sabe para onde você vai. Muita coisa. Olha que lindo. Você vê aqui, ó. Olha isso. Tá vendo meus amigos aí do Black Card Luxo? Quando vieram para Nova York, Delta. Esqueça a sala VIP da Centurion. Não tem nada lá. Agora essa daqui, gente, é tanta coisa. Que você vai andar aqui, acho que uma hora. Não vai achar que é tanta coisa nessa sala que você se perde aqui. Olha a sopinha. Cadê o Edinho? Tá lá na frente, ó. O Edinho. Sala VIP é imensa. Só executivo de plantão. Só executivo. Tem vergonha de filmar. Tem cada gente aqui finíssima, né? E vocês não sabem da maior. Aqui vocês podem entrar na sala com cartão. Olha aqui, ó. No banheiro também. Aqui na sala da Delta, vocês podem entrar com o cartão. América Express Centurion. O cartão da Delta, né? O próprio cartão da Delta. E também o cartão de Plat no Car. Olha lá. Gente, é tão grande essa sala VIP. Olha isso. Nem sei onde eu tô indo, tá? Ó. Olha isso. Vamos voltar. Chuveiro, ó. Ó. Quer tomar um banhinho? Tá ocupado. Se quiser tomar um banhinho aqui, tem também. Sky Club. Já fui no banheiro, já filmei. Eu tô gravando vídeo pra vocês. Que vocês vão poder ver a sala VIP na íntegra. Assim que eu subir o vídeo, vocês vão poder ver comigo. Mas é assim, a sala VIP aqui é uma sala VIP maior que eu já vi na minha vida, viu, gente? É uma sala assim, tremenda. Sala bonita mesmo. O Edinho. Cadê? Vou por outro lado agora. Só pra vocês verem aqui que a sala é tão grande, tão grande, tão bonita. Que realmente o pessoal aqui prefere vir pra cá. Do que vir para... Que não... Olha o Edinho aqui. Oi, Rai Lú. Eu vou lá no suco pra vocês verem. Aqui também. Olha lá. Eu nem lembro onde que é a recepção mais tão grande que essa sala. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Colton Weaver. Aqui, ó. Suquinho. A recepção é ali, ó. Pronto. Gostaram? Meus amigos. Show. E aqui a gente vai se virando, né? Aqui tomar um drink. Olha aqui, gente. Olha isso daqui. O Fernando Cavalcanti aqui, ele... Esse... Olha, ó. Esse deliciaria. Esse deliciaria, né? Que maravilha. Premium. Olha isso. Show. Olha lá. Olha lá. Xandão. Xandão. Olha que luxo. O Fernando Cavalcanti aqui, ele... O Fernando Cavalcanti aqui, ele... O Fernando Cavalcanti aqui, ele... O Fernando Cavalcanti aqui, ele...